Grande quantidade de moeda, um volume expressivo de cédulas em dinheiro, totalizando 5.684 reais, dólares, pedras de crack, dois tabletes de maconha, munições, balança de precisão, um radiocomunicador, celular, pulseiras de ouro, relógios, máquinas de cartão e o caderno com a contabilidade do tráfico. Ao perceberem que seriam abordados, empreenderam fuga para dentro da residência, programamos eles em alcançá-los e abordá-los ali dentro da residência. E durante as buscas foram encontrados ali drogas, munições calibre .38, encontramos também muito dinheiro, uma grande quantia em dinheiro, encontramos ácido bórico e mais um HT, que eles usam para copiar a frequência da PM, e vários outros materiais que foram apreendidos e trazidos para a delegacia. Na ação também prendemos quatro indivíduos, todos os quatro maiores, sendo dois homens e duas mulheres. Também ficaram à disposição na Delegacia de Polícia Civil. É, tá aí, obrigado Roberto Tomás. Obrigado.